Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like pra vocês, porque é muito importante mesmo deixarem um like, beleza? E bom, galerinha, hoje, dia 6 de setembro, é o meu aniversário, então, por favor, de presente, deixem um like aí embaixo, porque vai ser muito legal se a gente conseguir bater a meta de 20 mil likes bem no dia do meu aniversário, galera. E se a gente bater essa meta, eu vou acabar soltando o modpack pra vocês, então, meu, vocês me dão um presente, deixar o like aqui embaixo e se inscrever no canal e divulgar o canal pros seus amigos. E eu dou o presente do modpack que a gente fez pra vocês, pode ser? Então, é isso aí, eu conto com todo mundo aí embaixo, deixa o like, bonito, valeu, falou e tchau! Ai, meu Deus do céu, tá, já fiz aquele negócio de colocar o Ten Roll no Kawaki, isso foi uma grande ajuda, porque agora ele não vai conseguir usar chakra mais. Então, agora, ele não vai ter mais opção, ele vai ter que liberar a salada desse Genjutsu, desse estado que ela tá, ele não vai ter opção, ele não tem mais opção. Tio Sasuke? Olha aí, vem aqui embaixo, vem cá. Tio Sasuke, cadê você? Não, não tô na porta, vem cá. Aonde? Aqui, ó. Aonde? Aqui, ó, ó, aqui, ó, cheguei, ó. Por que você não entra pela porta? Ah, é porque era mais fácil entrar por ele, tá? Ah, era? Peraí, 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 fiquei parado, fiquei parado. Ah, ah, você me tira, agora é isso. Você me tira agora é isso. É bom, né? Você me tira agora é isso. Ai, dispersar, pronto. Ai, senhor Boruto. Só que se você ficar entrando pela janela, em vez da porta, eu vou começar a usar isso. Não, não, não. Ten Roll! Ah, Tio Sasuke. Ah, então você vai ficar fazendo isso também. Olha atrás de você. E aí? Peraí, logo. Tá, liberar. Ai, meu Deus. Tio Sasuke. Mas esquece que eu também tenho, hein, senhor safado. Fala nesses jutsu que a gente aprendeu. Eu consegui prender o Kawaki nesse jutsu ontem, Tio Sasuke. O Kawaki veio aqui, onde? Sim, e eu consegui fazer o Ten Roll bem nele. E ele foi embora, Tio Sasuke, andando na vila. Eu falei pra ele que ali na frente da vila, tava o tiozinho do Lame. E ele tem, ele odeia o Kawaki. Boruto. O quê? Você não aproveitou e matou ele de novo. Por quê, Boruto? Por que eu vou matar ele se ele não precisa usar mais chácara? Mas mesmo assim, porque se ele conseguir libertar, você sabe as pessoas que ele conhece. Ele não vai conseguir, Tio Sasuke. Ele só consegue se libertar se a gente liberar ou se a gente morrer. Boruto. Ai, meu Deus do céu. Esse cara. Você não pode liberar. Você tem que saber. Peraí, mas me diz uma coisa. Ele veio de que lado? De cá? De lá? De cá? Ou de cá? Era bem do lado que a senhora tava olhando. De lá. Ele veio mesmo? Do mesmo lado que a senhora tá... Onde que ela tá olhando agora? Deixa eu ver. Ah. Peraí. Ah. De cima? Isso tá ficando muito estranho, Tio Sasuke. Ela toda vez se mexe um pouco. Cada dia que passa, ela se mexe pra alguma posição diferente. Por que que ela tá olhando pra cima agora? Não sei. Será que tem alguma coisa lá em cima? Não sei. Peraí, deixa eu ver uma coisa. Não, não é possível. Não é possível. Não é possível. Deixa eu ver lá fora. Eu acho que não tem, não. O sol tá apontando pra cima, só. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que ela tá ficando é louca, Tio Sasuke. Sério. Agora que o Kawaki não pode usar mais chácara, ele não vai vir mais na vida atrapalhada. Deixa ela ter algum tipo de presságio já que ela tá indo nesse sonho. Presságio? Presságio quer dizer que ela sente o perigo, entendeu? Eu acho que não. Ai, meu Deus. Isso tá muito estranho. Tá. É... Boruto, eu tenho que te dizer uma coisa. O quê? Lembra que o Hagoromo disse que você ia acordar diferente no outro dia? Ai, lembra. Eu não tenho nada. Não acordei nada de frente. Não ganhei olho novo. Não ganhei nada novo. Ah, aquele Hagoromo não sabe de nada. Talvez eu saiba o que que é essa coisa diferente. O que que é? Um Sharingan? Não. Que Sharingan? Não viaja, né, Boruto? É um Hinegan. Ah, é um Hinegan. Lógico que não, Boruto. Isso seria uma... Meu Deus. É tipo como se fosse um Sharingan avançado. Não, você não tem Sharingan. Ah, eu queria... Meu filho tem. Eu queria tanto ter um Sharingan. Ah, você queria ter um Sharingan, é? Eu queria ter um Sharingan. Ah, entendi. Mas ainda prefiro o meu Tenseigan. Ah, tá bom, então. Quer trocar o Hinegan pelo Tenseigan? Sério? Ah! Lógico que não, né, Boruto? Eu sabia disso. Tá, mas então deixa eu falar uma coisa. Lembra que ele falou que você ia acordar diferente. Não é verdade? Lembro, mas não aconteceu nada. Mas talvez seja o que eu tô pensando. O quê? Lembra que seu pai, quando... Eu e seu pai recebemos isso do Hagoromo? Eu recebi o Hinegan. E ele recebeu, conseguiu receber todos os chakras das bestas de caudas, não é? É, e o modo riku do legal é meu, ó. Então talvez você tenha as 10 caudas em você também. O quê? Você tem bestas dentro de você, entendeu? Mas você acha? Sim. Mas... Ah, meu pai conseguia falar com elas. Ô, suas bestas! Ô! Não, 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 calma, calma. Boruto, não, não, não. Não fala Chukaku. Kurama! Não é... Boruto, presta atenção. Ô, o Gyuki! Boruto! Oi? Lembra-se que você comeu uma fruta do poder que não é da terra. Tá, gente. Tá. O que tem? O que tem é que essas bestas podem ser que não sejam da terra também. Então não seja Chukaku, nem Gyuki, nem Kurama. Quer dizer que podem ser bestas de outros lugares. Diferentes. E elas podem ser mal também. Pode ser mal e você vai ter que controlar elas, entendeu? Você vai ser como se fosse um Hagoromo novo. Você vai ter que educar suas bestas. Você tá falando que eu vou ser o novo sábado dos seis caminhos, é isso? Sim. Ai, meu Deus, isso é muito pra minha cabeça. Aonde você tirou essa teoria? Você tem certeza disso? Já que as bestas foram originadas dessa fruta, Por causa do Hagoromo, Talvez essa fruta de outro mundo Seja outras bestas e outros poderes. Outras coisas que vai despertar em você, entendeu? Então quer dizer que... Às vezes você pode ter até um olho escondido aí, Já que é uma fruta inteira do poder. Não é só um poderzinho, é a fruta inteira. É, mas você esquece que ela tá lacrada dentro de mim, né? Mesmo assim, você sabe que você já conseguiu libertar um pouco, né? Com a sua transformação de... Essa transformação branca que você consegue fazer. Então, eu acho que eu tenho que ficar mais na minha forma branca, Tio Sasuke. Pra conseguir esses poderes novos. Porque esses poderes... Eu vou poder fazer muita coisa. Imagina se você consegue dois Jutsus novos, Alguns KKK novos, entendeu? Eu podia até criar, se eu realmente esse poder da criação dos sábios seis caminhos. Lembra que o sábio seis caminhos, ele criou muitos Jutsus, né? Meu Deus, então quer dizer que... Eu tô virando ou... Sei lá, um Otsutsuki? É, praticamente isso. Não um Otsutsuki, mas sim uma nova raça, praticamente. Ai, meu Deus, isso é muito pra minha cabeça. O meu pai já sabe disso? Eu conversei com ele sobre isso. E o que ele falou? Ele falou que talvez você não dê conta disso e ele cuidaria de você. Mas eu acho que... Ele acha que ele é quem? Eu falei pra ele que você não precisava... Ele é só porque ele é Hokage, ele acha que ele é mais forte que eu. Eu tenho certeza que o Jutsu é mais forte que ele. Ele falou assim, ah, o Boruto precisa de Jutsu porque ele é muito criança. O que ele falou? Ele falou que você é muito criança. Cadê você? Por que você vem descontar em mim se foi seu pai que falou isso? Vou descontar lá na sede do Hokage, vou destruir aquela sede também. Não, 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 faz isso não. Vou destruir aquela sede também. Não, 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 não. Adianta fazer isso, não adianta fazer isso, Boruto. Ele tá chamando quem de criança? Você. Eu não sou criança. Ah, eu sei, mas é que ele... Por que descontar isso em mim? Não, porque ele não tá aqui, senão eu escondava nele agora. Não. Tenro. Você vai se acalmar. Acalma. Respira. Conta até cinco, vai. Um, dois, três, quatro, cinco. Respirou? Respirei. Dispersar. Pronto. Não ouse colocar mais cinco negócios em mim. Para. Ai, meu Deus do céu, tá. Agora você vai lá e chama meu pai, que eu quero ter uma bela conversinha com ele aqui. Vou mostrar pra ele quem que é criança. Vou mostrar pra ele quem que é mais forte. Tá bom. Vou falar com ele. Meu Deus do céu, viu? Ai, meu Deus do céu, meu pai vai ver. Vou mostrar pra ele quem que é criança. Meu Deus do céu, eu nunca vi. Ai, tá. Agora eu preciso deitar. Tá ficando tarde já. Espero que a Sarada esteja... Sarada? 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 Que voz é essa? Que voz é essa? Você não é a Sarada. Tero! Ah, cara! E você? Quem é você? O que você fez com a minha mulher? Você não é a Sarada. Eu vou atrás. Eu vou atrás só de quem? De quem? Do meu amor da minha filha. Kawaki. Ele é o meu amor. Eu sei quem será o meu amor. Você não é a Sarada. Você não é a Sarada. Para de falar que você é a Sarada, que você não é. Eu vou atrás dele. Eu vou atrás. Para! Você não é a Sarada. Você não é ela. Você não é ela. Quem é você? Eu sou o Boruto. Eu sou o seu marido, namorado. Ahn? Eu também conheço você, garoto. Você conhece... O meu... É meu... É meu... Só o meu... Ele não é bonita, né? Ahn? Por que você me bateu? Ahn? Eu vou correr daqui. Ahn? Ai meu Deus. Polícia! Sai daqui. Você não é a Sarada. Você não é a Sarada. Eu vou acabar com aquele Kawaki. Eu vou acabar com aquele Kawaki. Eu vou acabar com ele. Ele não deveria ter mexido comigo. Eu vou acabar com ele.